Viegas diz a Caruso, você é um dos caras que tem destaque, Viegas e Caruso conversam na área externa da casa, o músico comenta sobre o publicitário, desde a primeira semana, você é um dos caras que tem destaque, a luz vem para você, mas vem em todos os sentidos, tanto em você ser mais visado para a galera votar, quanto para você ter uma galera lá fora que se identifique, isso tem um preço.